Olá! Seja bem-vindo ao canal Douglas EPJ Informática. Douglas, tenho uma pergunta para você. O que? O que é? Douglas, tenho uma pergunta para você. Deixa eu te perguntar. Você tem um programa que faz programa, certo? É, sim, eu tenho um programa que faz programa. A gente faz as técnicas de programação, desenvolve software e tudo mais. Tá, mas se você tem um programa que faz programa, como que o programa que criou o programa? Como que funciona? Tipo assim, você tem um programa, e o programa que criou o programa. Como é que funciona isso? O programa que criou o programa? É isso aí, o programa que criou o programa. Meu Deus do céu, que perguntinha capriciosa. Mas beleza, muito feliz aqui com os objetivos alcançados. A gente conseguiu bater a meta de 100 vídeos. Pensa na correria, cara. Foi muita coisa desenvolvida para vocês, hein? Tem vídeo sobre tudo aí. Sobre zoeira, que é o começo do vídeo. A versão do Douglas zoeiro. Tem vídeo sobre coisas sérias. Vídeos para clientes. Vídeos para entretenimento. Então, esse vai ser o segmento. Sempre vou ter que contar uma historinha, alguma coisa que divulgou vocês. E façam vocês entenderem a melhor forma possível. Entendeu? Esse é o meu serviço. Gosto muito do que faço. Não gosto, até... Apaixonado pelo que eu faço. Eu amo o que eu faço. Sempre consertei as coisas. Eu estou na área de informática faz 10 anos. E estou muito feliz com esse projeto. Com o feedback de vocês. Com pessoas de fora, daqui de Paraná, de outras cidades. E tem muito serviço para fazer. Muito serviço para fazer. Ultimamente eu não estou conseguindo nem gravar muitos vídeos. Mas, sempre tem que conseguir colocar um vídeo novo aí. Vamos ver se até aqui uns 2, 3 meses a gente consegue bater outra meta. Que são os 200 vídeos. A gente já está com mais de 100 vídeos. Você pode procurar na descrição. Tem para todos os gêneros aí que você precisar. Comédia, ação, aventura. Parece uma locadora, né? É um negócio, né? É só sobre informática o negócio. Não é uma locadora. Mas, tem que ser assim, né? Nem todo mundo é igual. Então, tem que fazer conteúdo para todos. Tem vídeo sobre eletrônico. Sobre informática. Um box. Como é feito. Como baixar programa. Baixar vídeo. Cara, tem muito conteúdo. São mais de 100 vídeos. Pode procurar no canal. É que você vai, com certeza, achar um produto que te agrada. E, é só felicidade em produzir conteúdo. A gente se vê no próximo vídeo. Vai ficar mais dois vídeos aqui, ó. Um do lado, com o do outro. E, embaixo, aqui, ó. Você se inscreve no canal. Beleza? A gente se vê no próximo vídeo. Valeu! Estou esperando você. Clica, vai clicar para se inscrever e ver o próximo vídeo. E, aí? Está demorando. Valeu!